Agora a gente começa, então, falando dessa disciplina, deste comprometimento, com as informações da nossa nutricionista Fernanda Granja. Bem-vinda! Muito obrigada! Estava com saudades! Obrigada! Adoro quando você consegue colocar aí na sua agenda, que é movimentada, porque a Fê é mãe e ela é super mãe, né? Atuante aí na maternidade, mas dá conta de um negócio aí de trabalho também amplo, que você tem seus negócios e você clinica. Também! Então, gente, é uma loucura! Obrigada por vir, por aceitar o nosso convite e já conte para todo mundo hoje qual é o seu conteúdo, Fê. Hoje a gente resolveu falar sobre café da manhã, né? É algo, eu fiz até uma enquete lá com os meus seguidores, eu perguntei, o que você come no café da manhã? Seja sincera, não fala o que você gostaria de fazer, fala o que você faz. E assim, uma resposta estava certa. Sério, você recebeu assim, tipo, muitas. Muitas, muitas. E as pessoas têm boas intenções, mas a gente precisa entender que o nosso corpo, ele não fica igual para sempre. Então, se você é criança, não é que criança pode tudo, mas criança pode mais que um adulto, quando fala de alimentação. Entendi. Porque o corpo, ele vai amadurecendo e com a maturidade, os nossos hormônios vão mudando, o nosso metabolismo vai mudando. Tem gente que fala que é mito, não é mito, é verdade. A natureza faz isso, né? Por proteção. Então, até na Bíblia tem um versículo que é assim, eu não lembro onde era, mas fala assim, quando virei homem, deixei as coisas de menino. E olha que princípio importante, né? E quando a gente lê isso, a gente pensa que é só um princípio, ah, eu não posso fazer gracinhas, babaquice, né? Coisas de criança, birra. Sim, sim, comportamento. Eu entendi. Birra e tal. Mas não é isso, é também da alimentação, é também no âmbito do trabalho, é tudo, nos relacionamentos, tem que achar o que é de criança, o que é de menino. E o café da manhã tem muito isso, a gente vem com essa questão do café da manhã infantil, do café da manhã da família, do café da manhã do ambiente que você vive, e esse café da manhã não é tão legal quanto você imagina. Entendi. Então a intenção é muito boa. Culturalmente falando, temos um problema, porque nascemos já aprendendo este tipo de café da manhã que é considerado o tradicional. É, e assim, hoje a gente tá falando pra mulheres acima de 35 anos, porque quando a gente fala de hormônios, né, o nosso assunto é café da manhã ideal para os hormônios, pra favorecer os seus hormônios. Então quando a gente fala de hormônios, a gente tá falando de 35 mais. Tá. A cada década o nosso corpo vai mudando, então 35, 45, 55, 65, a cada década. Pode perceber, você deve ter percebido quando fez 40, que algumas coisas mudaram. Muitas. Né? E os 50 você vai sentir outra mudança. É normal isso, não é que você tá com problema, é o normal. Então o que a gente precisa fazer? Se adaptar. E que bom que muda, né? Porque a maturidade também vem junto, né? Exato. Tem mudanças muito boas também no processo, né? Exato, exato. Tem que aceitar. Não é que a gente tá velha, é que a gente precisa encarar a vida com mais maturidade. Sem dúvida. E a alimentação tá dentro disso. Então acima dos 35, a gente precisa cuidar dos nossos hormônios, porque o metabolismo começa a mudar. E o que que acontece nos 35? Vamos ser bem, né, francas. É a fase que a gente tá cuidando dos pais, cuidando dos filhos, trabalhando, em ascensão de carreira. É uma fase muito importante pra vida da mulher. Falou tudo. Cuidando do marido pra quem é casado. É, então 35, 45, 55 são fases importantíssimas da vida. Então a gente precisa tá com equilíbrio hormonal em dia. E muitas mulheres não estão. Começam a ter endometriose, ovário policístico voltar, resistência insulínica, menopausa precoce. Ontem eu até tinha um paciente de 40 anos já entrando na menopausa. Coisas que a gente não via antes. Sem dúvida. E o próprio estresse, essa cascata de estresse que também derruba os hormônios. Então a gente tem que tá muito forte com eles. Exato. Pro estresse não derrubar. E o café da manhã, ele é a primeira refeição. Então ele é determinante pro seu metabolismo, porque você acabou de acordar. Você teve o seu repouso, você teve os hormônios controlados, né? Suponha que você dormiu bem, porque se você não dormiu, outro problema, mas suponha que um novo dia, vamos começar de novo. E aí você já começa errado. Você trava mais ainda o seu metabolismo, trava ainda mais os seus hormônios e essa cascata anti-inflamatória começa a falhar. Entendi. Porque é uma cascata. Ela se torna mais fraca do que a força toda do estresse, né? Da soma de funções que a gente tem. Porque é o seu primeiro horário. Então deveria ser o que você põe de melhor pra você. É aquilo de abrir a janela, olhar pro sol. Por que o sol tá de manhã? Porque a gente precisa abrir a janela. A gente não pode acordar e já sair correndo pra outro escuro, que é do escritório. Entendi. Tudo na natureza a gente tem que observar. E a gente tem que tentar imitar a natureza ao máximo. Esse é o meu conselho de ouro. Tentem imitar a natureza ao máximo. E o café da manhã fala muito disso. Então vamos começar. Vamos lá. E pensando também, que eu e a Fê a gente bater um papinho antes do programa e tal. Você é uma pessoa que defende o jejum intermitente pra quem consegue, pra quem se adapta. Aí nesse caso a gente vai inserir isso na primeira refeição do dia, seja o horário que for. Seja o horário que for. Então assim, tem gente que não consegue fazer o jejum intermitente. O jejum intermitente é maravilhoso. Já falei várias vezes aqui. Então a gente não vai focar nisso. Mas se você não consegue fazer o jejum intermitente, ou se for sua primeira refeição, você tem que fazer isso. É isso que você tem que fazer. Sair do jejum com isso. É. Acordou, é isso. Ou faz o jejum e depois é isso. Combinado. Vamos então pro isso. Não, e já tem um grupo aqui que a galera meio torce o nariz de repente, né? No café da manhã. Vamos falar do gostoso? Vamos, vamos. Vamos pra cá. Não, é que aqui, né? Então vamos falar o que? Melhor não. É isso que o pessoal come. É, aqui tem um exemplo, né? Faltou o pão, você representou aqui na farinha, mas é isso. É o cafezinho, o pão, a manteiga. É o café da manhã. Então quando a pessoa não come café, né? Com pão e leite, ela vai pro iogurte. Quando ela vai e não vai pro iogurte, ela vai pra algum alimento sem glúten. Quando ela não vai pro alimento sem glúten, ela vai pra alguma coisa fit. Então assim, as intenções são muito boas, mas não estão certas. Por quê? Porque todos esses alimentos, eles estimulam muito a produção de insulina. Então, o carboidrato em si, ele não está só na farinha, só no pão. Ele tem em vários alimentos. Então tem carboidrato no produto sem glúten. Tá. Tem carboidrato no produto fit. Aí você fala, ah não, mas tem 3 gramas de carboidrato. Mas tem adoçante. Os adoçantes fazem a mesma coisa que o carboidrato. Então vamos lá. O que o carboidrato faz no nosso metabolismo? Ele começa a liberando insulina em grande quantidade. Se você libera muita insulina pela manhã, você, ao invés de gastar essa energia que está acumulada, você altera a leptina do resto do dia, que é o hormônio da fome. Tá. Então você não tem saciedade. Você começa a ter mais grelina que o hormônio da fome. Você tem cortisol alterado, que é o hormônio do estresse. E toda vez que você libera insulina em excesso, ela fica circulante, porque ela é um hormônio de ganho de peso. Ela estoca. Ela estoca. Então você começa a ganhar gordura. Então quanto mais insulina, mais gordura. Então o seu café da manhã, ao invés de ele te nutrir, ele está fazendo você acumular gordura por causa da insulina. Independente das calorias ingeridas. Independente das calorias. Porque às vezes você compra um produto que quase não tem caloria, mas ele tem adoçante. E o adoçante, ele não tem caloria, mas ele faz no cérebro e no corpo a mesma coisa que o açúcar. Que o açúcar. Ele é doce, então as papilas gustativas mandam um recado para o cérebro falando, vem açúcar aí. Só que libera insulina, o pâncreas libera insulina. Não é tanto quanto açúcar, Fê? Não é. É menos. Mas acontece. Se for uma carga altíssima, adoçante no café, adoçante no iogurte, adoçante na barrinha. Entendi. Depende. Então aí vai vir tudo doce, 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 doce. E aí o que acontece? A insulina liberou, porque ela está esperando o açúcar. Só que o que acontece? Não tem açúcar. A insulina fica lá circulando. E a pessoa não vai treinar. Cadê o açúcar? Porque às vezes se o açúcar for liberar, mas ela vai treinar, ela consome o açúcar no treino, certo? Só que não consome. Só que não consome. E aí o que acontece? Essa insulina fica lá circulando e você tem compulsão na próxima refeição, porque ela precisa ser estocada. Ela precisa do açúcar para funcionar. Entendi. Então, comer carboidrato pela manhã, inclusive frutas, para o hormônio não é tão legal. Vai gerar todas as... né? Alterar cortisol. Não estou falando que fruta não é saudável. Nós não estamos falando aqui do que é saudável ou não. A gente está falando aqui de hormônios. O que é melhor para os hormônios. Por isso que eu falei. Cresceu, amadureceu, tem que deixar as coisas de menina. A gente tem que encarar um novo tipo de alimentação. Então, fruta legal é muito legal, mas não na primeira hora do dia. Mas na última pode ser mais legal que na primeira, ou seja, antes de dormir, de repente, uma fruta low carb? Eu prefiro no meio. No meio do dia. É, almoço e lanche da tarde. Certo. Vamos então... Já entendemos aqui o que não podemos... O açúcar e os adoçantes. Agora vamos para este grupo. Que grupo é esse? Aqui estão representados os suplementos. Então, os suplementos, eles são maravilhosos para você colocar no início do dia. Não precisa ser em jejum, pode ser no meio da manhã, mas ele tem que estar pela manhã. Então, ômega, que é acelera o metabolismo, micronutrientes. Então, por exemplo, nesses alimentos, eles têm poucos nutrientes. Então, se você conseguir colocar suplementos com nutrientes e pouco adoçante, é a combinação ideal. Então, cápsulas são muito legais. Tá, porque não vão ter aí açúcar, o adoçante, enfim. E até a composição que eu ia te perguntar, quando a gente está falando de produtos como esse, é assim. Tem que ser o mínimo, ainda se tiver adoçante... O último ingrediente. O último ingrediente na lista. É, e alguns mais saudáveis. Então, xilitol, eritritol. Então, são adoçantes que estimulam menos ainda a insulina. A sucralose, que é um adoçante largamente difundido, ele estimula mais a insulina. E sucralose tem muitos produtos fit. É, porque ela acabou ficando... Ela não entrou na classificação dos ciclamatos, que viraram proibidos, e nem dos mais caros, polióis, que eles são mais caros. Exato. Entendi, ela está ali, não é por isso? Até grávida pode, né, sucralose. É, então foi liberada. Mas com equilíbrio, Fê? Isso, isso, menos possível e último ingrediente. Mas ainda assim é melhor que açúcar, Fê? Não. Não, desculpa, sim. Sim. Porque o açúcar você come mais. Tá. O adoçante você come menos, com certeza. Então, colocando nesse equilíbrio... É. Eu gosto de ouvir as opiniões, eu pergunto mesmo, gente, porque essa é a minha amiga que sabe tudo, e você é sincera. Sou. Então, essa pode ser uma estratégia, certo? Pra quem gosta do sabor, pra quem gosta da textura, pra quem gosta do cheirinho, porque eu, por exemplo, com esses negócios de pó, não sei se... Ah, Fê, Maria, eu posso sentir o cheiro. É, eu prefiro cápsula também. Né? Sim. Vou colocar a perguntinha do público já, aproveitei! Estamos ao vivo. Fernanda Granja hoje, junto com a gente. Noêmia, obrigada, um beijo pra você. Tenho 53 anos e estou na menopausa. Sou diabética tipo 2. Sinto que os meus hormônios estão alterados. O que fazer? Já, já, a Fê vai responder essa perguntinha aí na tela pra vocês, que Fernanda Granja vai responder agora. Pergunta da Noêmia. Tenho 53 anos e estou na menopausa. Sou diabética tipo 2. Sinto que os meus hormônios estão alterados. O que fazer? Muitas pessoas vão se identificar, né, Fê? Noêmia, você não, você não está sentindo, você está com os hormônios. É, não é só, né, uma queixa. Não é um sentimento, é você está. Então é isso, a gente começa a ter esses sintomas, né, e não precisa chegar no pré-diabetes. É, hipotiroidismo, endometriose, infertilidade, tudo isso são hormônios alterados, menopausa, diabetes. Então o que a gente tem que fazer? Conhecer as estratégias e praticar. Não adianta só, né, saber de tudo e não fazer. Sem dúvida. Então é aquela velha história, ah, mas eu vou deixar de comer isso? Então, você não quer melhorar os seus hormônios? Então a gente tem que fazer um esforço. Então recapitulando, Noêmia, o que você vai fazer? Você vai tirar do seu café da manhã pra você metabolizar melhor, vai falar o que vai melhorar os seus hormônios, mas o que piora, a gente já conversou e é carboidratos, adoçantes artificiais, farinhas e frutas. O café pode? Café sim. O café, ele não tem caloria e ele tem antioxidantes, ele não tem carboidrato. Então a grande questão de manhã é você evitar ao máximo tudo que tem carboidrato. Certo. Colocar alimentos com baixíssimo carboidrato e mais nutrição. E aí vem a parte do que pode, né? Três alimentos aqui que a gente separou que favorecem os seus hormônios. Primeiro, os alimentos verdes, que não tem como não falar deles. Eu acho que todo mundo fala deles, né? Não tem jeito. Sempre aparece, né? Não tem jeito. Não tem como, eles são maravilhosos. Não tem caloria. Não tem caloria. Eles são à vontade. Você pode variar com várias preparações. E temos aí uma infinidade no Brasil que a gente pode aproveitar, né? Concordo com você. Tô vendo ali a dona Isa, deve estar falando com a dona Glaucia. Olhando pra esse grupo, falando, mas como comer isso no café da manhã? Gente. Gente, eu sabia que essa pergunta ia vir. Rap disso aqui, sabe o rap? Que a gente assinou cem vezes, bota a coisinha gostosa de proteína aqui. Esse aqui, você faz um molhinho proteína. É, com ovos. Também com ovos, isso, boa. Gente, a abobrinha faz ela recheadinha também, com ovos também. Então, assim, você não precisa comer tudo isso com ovo. Não, gente, é um alimento verde. Escolhe. Escolhe um alimento verde, come junto com o ovo, bate um suco com limão. O limão é uma fruta, só que ele é uma fruta com baixíssimo carboidrato. Então, tá dentro. Perfeito. Outras frutas que pode bater aqui, as berries, que pra nós é um pouco mais caro, mas você pode, existe congelada. Então, o limão não tem erro, né? É uma coisa mais acessível e não tem erro. Então, você pega esses alimentos verdes e você coloca com batido no suco ou com as gorduras e a proteína. Que aí já entramos neste grupo aqui, ovos, linhaça, ali é um suquinho também? É de açafrão, cúrcuma. Ai, que gostoso! E é um leite vegetal. Que bacana! Então, ah, Fernanda, eu quero tomar leite. O melhor é o leite de castanhas, amêndo e coco, porque o leite de vaca, ele tem muito carboidrato. Ele libera muito carboidrato no seu sangue, muito açúcar por causa da caseína. Então, pra melhorar os seus hormônios, é melhor você não tomar caseína. Isso, inclusive, alimentos proteicos de shake. Show! Tá? Mas isso aqui dá na boa, hein, gente? Dá um gostosinho. Não dá? Olha o café da manhã aqui, gente. Então, gorduras boas que tá no abacate, na linhaça, nas castanhas, o leite de castanhas, leite de coco, os ovos. Você pode também, não é nosso hábito, mas, por exemplo, os orientais, eles comem peixe de manhã. Com certeza! É que não é nosso hábito. É cultural, né? Mas aqui a gente tá falando o que você tem que fazer pra melhorar os seus hormônios. Tá. Então, são alimentos que você vai colocar no seu dia a dia, no seu café da manhã, não precisa comer tudo isso, você vai escolher um e vai comer. E vai tomar o seu café, vai tomar chás, que são antioxidantes, nutrientes, pra você fazer o seu corpo trabalhar a seu favor. É essa a grande questão. Não é você comer por comer. É você comer de maneira estratégica, sabendo que o seu cardápio influencia totalmente nisso aqui, nos hormônios. Eu vou colocar a perguntinha do público, já já você vai contar da sua história. Da minha experiência. Vocês estão vendo como a Fê tá fininha. 16 quilos? 16 quilos no total. Tá vendo? Olha lá, a perguntinha do público. Obrigada, Tayla. Um beijo. Meu café da manhã é sempre dois ovos, café com leite. E às vezes eu como pão também. Tá correto? Preciso mudar alguma coisa? Qual o limite, então, né? Aí que é muito individual, né, Fê? Porque... Não, não é individual, não. Eu acho que nessa questão a gente pode responder bem prático. Dois ovos? Dois ovos e café. O leite tem que ser de castanhas. Porque o leite de vaca, como eu disse, ele libera muito a caseína e a caseína estimula a produção de insulina. Então, leite de vaca e queijos e iogurte pela manhã, na primeira hora do dia, não é bom. Nem cottage? Não. Ai, que triste. Né? Tirar o cottage de todo. Mas quem não tem problema hormonal... Não, sim. Sim, sim. Mas pra que a gente vai também detonar, né? Então, o ideal é que não... Entendi. Não saia do jejum comum. E a outra pergunta é pão. Pão tá nessa lista dos carboidratos de altíssimo índice glicêmico, então pão é uma coisa que é do nosso... Na nossa cultura, do nosso aconchego, do abraço, né? O pão é muito isso, é abraço da mãe e tal. Mas a gente precisa amadurecer. Tá certo. Tem mais perguntinha? Ou daqui a pouquinho? Diga, diretora. Perguntinha. Olha lá. Eu adoro a sinceridade. Né? Tem que ser assim. Não, essa é a próxima. Quer me contar? Então, deixa a Fê contar a história dela, que ela vai contar o exemplo e depois a gente põe mais perguntinha. Tá, eu conto, rapidinho. Eu tenho problema hormonal desde que eu tenho 18 anos. Então, eu fui diagnosticada com ovário policístico e depois de 7 anos, 8 anos, eu tive câncer na tireoide. E tirei a tireoide. E a partir disso, meu metabolismo mudou muito. Ele já era ruim. Eu já percebia que eu era diferente das minhas amigas. Mesmo muito nova, mesmo comendo pouco, elas tinham barriga seca e eu nunca tive barriga seca. E quando eu entrei na nutrição funcional, eu entendi que o problema não era alimentação, não era o que eu comia. Porque eu já era nutricionista e já comia bem. Seu corpo te sabotava sem você fazer nada. Era os hormônios. Então, eu comecei a tratar, só que aí, quando eu comecei, eu tive o câncer na tireoide. E aí, quando eu fui começar a emagrecer de novo, eu tive o meu primeiro filho. Dois meses depois da retirada do câncer, eu engravidei sem querer. Não podia engravidar. E aí, eu sou mãe, não tenho ajuda, sou muito sozinha. Ajuda que eu tenho meu marido, mas a ajuda que eu tenho, eu tenho que pagar. Então, quando você tem um filho que depende só de você, seu tempo livre não existe. Pô, demora. Então, eu não conseguia fazer exercício, eu só conseguia trabalhar e cuidar dele. Eu não conseguia fazer exercício. Porque a tireoide também deixa a gente meio pra baixo. Então, demorou muito pra eu regular. Então, como que eu emagreci com essa vida corrida? Com o jejum. O jejum intermitente, né? Então, nas minhas duas gravidez, que eu tive dois filhos, eu voltei ao meu peso de antes de engravidar com o jejum. Só que eu já tava acima do peso por causa do câncer na tireoide e do ovário policístico, certo? E do primeiro filho, certo? É, tinha uns oito quilos sobrando aí. Então, eu engordei oito, perdi oito com o jejum, porque na amamentação nada me emagrecia. Tinha oito a mais. É. Entendeu? Entendeu? E aí, quando ficou esses oito, mesmo fazendo o jejum, mesmo fazendo as estratégias que eu conheço, mesmo fazendo tudo, eu não perdi nada. E eu tava com 40 anos já. Que quando foi o João, o João fez dois anos. Eu falei, meu Deus, agora lascou tudo. Vou estudar mais. E aí, foi bem na época da pandemia, eu lembro disso, ele era recém-nascido e eu não conseguia emagrecer, eu não conseguia. E aí, eu falei, eu vou começar a fazer protocolos pra eu não deixar o meu corpo entrar em platô. Que é o que você falou da participante. Então, comecei a fazer protocolos a cada 21 dias. E esse protocolo aqui foi o que mais deu certo comigo. Eu perdi oito quilos de janeiro pra cá. Olha só. Com comida, né, Fê? Não, não fiz jejum. Eu comi, entendeu? Porque eu tava num platô de jejum, aí eu mudei a estratégia. Gordura do alimento, não gordura extra, né? Aí eu comecei a estudar sobre crononutrição, comecei a estudar sobre círculo circadiano, vi que tinha muita novidade na nutrição. E aí, eu fiz esse protocolo e entendi, então, o que que eu faço no protocolo? A primeira e a última refeição do dia é isso. Não tem carbo. Não. Onde tem carboidrato, almoço e lanche da tarde? Então, pros hormônios, é melhor. Mas ainda assim, tá dentro de um low carb, porque ficou uma quantidade bem reduzida, né? Sim, com certeza. Vou colocar mais perguntinhas do público, olha lá. Obrigada. Ai, fã clube! Beijo! Uma colherinha de canela na vitamina de banana com leite desnatado e aveia ajuda a deixá-la mais termogênica? Então, esse tipo de coisa aqui, a canela não deixa mais termogênica. A canela, ela deixa com menos absorção de glicose por causa da insulina. Então, não é que ela queima gordura, ela diminui a captação de insulina, que por sua vez diminui gordura. Então, ela não é termogênica a canela. Ela é diferente. Termogênico é gengibre, é cafeína, isso é termogênico. Pimenta e tal. Agora, esse exemplo que ela deu é pro café da tarde, não é pro café da manhã. Tá. Até poderia, mas é pro café da manhã. E um pré-treino. Fica bem de pré-treino, né? Se for à tarde. Se for à tarde. E quem treina de manhã, Fê? É isso aqui. É isso aqui. Ou antes ou depois. Dá muito certo. Porque tem gente que prefere, tem melhor performance, não vou dizer prefere, vou usar o termo correto, tem melhor performance sem comer, usando o jantar como pré-treino. E qualquer horário que você faz exercício é melhor, mas todas as pesquisas ainda mostram que o melhor horário metabólico de exercício é pela manhã, até as 10 da manhã. Até as 10. Olha que interessante. Então, isso eu fiz também, eu comecei a me movimentar mais pela manhã. Vem um dia falar sobre atividade física pré, pós-treino, estratégias. Vamos falar do almoço e do lanche da tarde para hormônios. Com certeza. Aí vai ficar muito claro. É, então aqui foi só um início, mas eu sei que você volta. Agradeço mais uma vez. Bacana contar aí a sua história. Eu vou deixar o Instagram. Fernanda Granja, a gente se conhece há muitos anos. Muitos anos. Ela vem aqui há muitos anos. Acompanhei todas, né? A gestação. Gestação, tudo. E eu confio muito no seu trabalho. Então, podem entrar em contato com ela. Arroba Fernanda Granja Nutri. Nutri, arroba Fernanda Granja Nutri. Lá no Instagram, vocês acompanham tudo. Ela tem muita coisa, muito conteúdo bacana para consumir. Obrigada mais uma vez. Eu adoro te ver sempre. Parabéns. Obrigada. Porque, poxa vida, não é fácil, mas é possível. Beijo. Beijo. Está vendo? A gente tem que ter disciplina, né? A gente tem que ter a informação, na verdade. Porque a disciplina, gente, aí é uma obrigação nossa, fala a verdade. Beijo. 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 Legenda Adriana Zanotto